É isso aí, barbeiro! Tá animado ou não? Vambora, então. A dúvida de hoje do barbeiro pra fazer o patinado em dezembro é o seguinte. Pode fazer quantas vezes na semana o matizador? Quantas vezes eu posso passar o matizador na cabeça do meu cliente por semana? Você precisa saber disso, entendeu? Porque se você passar errado ou não passar, vai dar tudo errado. Você tem que saber pra você conduzir o seu cliente. Então vai funcionar da seguinte forma. Vamos pro vídeo. Ó, você vai passar aí uma vez por semana, tá ótimo. Uma vez por semana você vai passar o matizador no cabelo do seu cliente. Porque vai amarelar, vai oxidar e não aguenta ficar branco por muito tempo. Volta a amarelar. Amarelou, branquinho, passa o matizadorzinho novamente, entendeu? Se você usa aí violeta de siana, usa violeta uma vez por semana, né? Eu cobro aqui 10 reais pra passar na cabeça do cliente. Entendeu? Então aconselho ele uma vez por semana, a gente passa o matizador, volta a cor. Aí na outra semana volta a cor novamente. Fora a qualidade, né? A violeta de siana não preserva a qualidade, mas ela preserva a cor. O matizador que eu uso preserva a cor e a qualidade. Então cada vez que eu uso o meu matizador, a qualidade do patinado fica bem melhor os fios. Se você quer saber o matizador que eu uso, primeiro link na descrição, assiste o vídeo. E aí depois você me fala. É o melhor de todos os países que é esse, tá bom? Então quantas vezes passar por semana? Uma vez é o ideal. Fechou? Verifica se você tá inscrito no canal, porque você é safadinho. Você entra aqui e assiste o vídeo e não nem se inscreve, moço. É de graça, só que pelo menos se inscreve. Fechou? Se inscreve pelo menos? Demorou? Se você quiser ir mais além e transbordar, like e perguntar alguma coisa nos comentários. Você quer que eu grave algum vídeo? Rafa, eu tenho dúvida disso. Deixa a sua dúvida aí que eu vou responder aqui no YouTube. Deus abençoe e até a próxima.